Bom dia! Hoje é dia 1º de abril de 2014, terça-feira, Brasília, Distrito Federal. Vamos aqui a mais um vídeo sobre religião. Religião, pura fantasia, pura ilusão, pura superstição. Ateísmo 100% verdade. Muitos internautas escrevem para mim, infelizmente não tenho mais tempo para responder a eles, escrevem para mim na página do YouTube, alguns, né? Alguns. Dizendo, afirmando que eu sou precipitado em afirmar que o ateísmo é 100% verdade, já que a ciência, a própria ciência, às vezes também se engana. Vou explicar aqui. Ciência é uma coisa, religião é outra coisa. Ciência é a verdade, religião é a ilusão. A ciência, como é uma forma de conhecimento, uma fonte de conhecimento, ela também comete erros. A ciência, só que a ciência, diferentemente da religião, tem meios próprios de correção dos erros. O cientista, quando ele está ciente de que está errado, por exemplo, em uma teoria, e aparece uma prova ali derrubando a teoria daquele cientista, o que ele faz? Ele deixa aquela teoria para trás. Joga a teoria que ele defendia antes na lata de lixo. Isso aí é ciência. Porque o cientista não é cego, não é fanático. Se ele defende uma coisa hoje como verdadeira, e amanhã aparece uma prova contestando essa existência, essa verdade na coisa, o cientista deixa de defender a coisa e passa a defender outro ponto de vista. Assim é a ciência. A ciência tem meios próprios de correção. Ela abre mão ali. E a verdade, para a ciência, ela é relativa e não absoluta, diferentemente da religião. Como a religião é uma fantasia, o homem religioso prega dogmas religiosos, né? Ali, pura fantasia. E quando aparece uma coisa, uma prova, para derrubar aquele dogma, o homem religioso, cego pela fé, fanático, ele continua defendendo o dogma, que é uma ilusão, apesar de as provas serem claras. Portanto, aí, ciência e religião é outra coisa. Quando eu digo que ateísmo é 100% verdade, é fácil provar. O ateísmo, como já disse aqui, não é uma corrente filosófica, não é um sistema político, não é um sistema econômico. Ateísmo é apenas a descrença em deuses e nada mais. A palavra ateu, aqui eu mostrei, né? A palavra ateu é formada por dois elementos da língua grega. O a, que é um prefixo negativo, negação, a. E a palavra teós, teós, que significa deus, deuses. Então, o ateu é aquele que não acredita em deuses, é aquele que descre em deuses. Porque o ateu, e eu falo isso por mim, o ateu sabe muito bem que os deuses são produtos da imaginação humana. O homem é que cria deuses, é que cria religiões. E isso é bem fácil de provar. Basta a gente ver, basta a gente ver o mundo e perceber que temos ali milhares e milhares de sociedades, agrupamentos humanos, e que essas sociedades são diferentes das outras, pelo modo de se vestir, de comer, de alimentar-se, né? De fabricar veículos, de fabricar inúmeras coisas, né? Porque as sociedades são diferentes. Então, o homem, em várias sociedades, vai criando religiões e vai criando deuses. É por isso que hoje, ano 2014, temos no planeta Terra, no mínimo, mil deuses. Mil deuses. E também, dez mil religiões. Isso prova, de forma fácil, que é o homem que cria religiões, que é o homem que cria deuses. Por isso, o ateísmo é 100% verdade. Muito bem. Hoje, como eu já disse, é dia 1º de abril, né? 1º de abril, é considerado o dia da mentira. O homem, é por excelência, um animal mentiroso. O homem, é o único animal, na face da Terra, que mente. E como mente, né? Já expliquei isso aqui, em vários vídeos, né? Sobre a mentira. E isso, pesquisa científica. Todo mundo mente. Todo mundo mente. O homem, é um animal mentiroso. Os animais irracionais, obviamente, não mentem. Só o homem. Pois bem. Toda pessoa mente. Não é isso? Toda pessoa mente. Aquela pessoa que diz que não mente, já está mentindo. Já está mentindo. E isso, é fruto de pesquisa científica, né? Pesquisa, na área da psicologia, e na área da sociologia. Todo mundo mente. Qualquer pessoa mente. Até você aí, internauta, que está assistindo a esse vídeo, neste momento, você também mente. E também, às vezes, eu minto. Né? Minto mesmo, durante o dia. Pois bem. Ora, então vamos ver aqui o que é a mentira, né? Vamos ver aqui no aspecto religioso. Veja como a religião é pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Eu trouxe aqui um exemplo da Bíblia. Eu coloquei, ó, a Bíblia e a mentira. Há tantas mentiras na Bíblia que são necessários aí milhares de vídeos explicando, né? E eu vou fazer isso devagarzinho. E vídeos bem curtos depois. Com o título, né? Por exemplo, a Bíblia e a mentira. Os erros na Bíblia. Né? As contradições na Bíblia. E assim por diante. Eu vou fazer esse título e vou fazendo vários vídeos, né? Com o tempo. Então vamos aqui sobre a mentira na Bíblia. Muito bem. Os cristãos, os fiéis do cristianismo, por exemplo, já que estamos aqui tratando da Bíblia cristã, os fiéis do cristianismo, os cristãos, dizem por aí que o diabo, o capeta, o satanás, é o pai da mentira. E isso está escrito no livro de João. No quarto evangelho, né? Temos ali, iniciando o Novo Testamento, temos ali os quatro evangelhos. Na ordem, Mateus, não é isso? Mateus, Marcos, Lucas e João. O primeiro evangelho não é o de Mateus, o mais antigo, o mais próximo ali da época em que viveu Jesus. Não é Mateus. E sim, é o evangelho de Marcos. Mas na ordem da Bíblia cristã, começa com Mateus. Mateus, Marcos, Lucas e João, correto? No livro de João, que é o quarto do Novo Testamento, quarto evangelho, em João, capítulo 8, versículo 44, temos, vós sois do diabo, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes, satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O que está aqui escrito no livro de João, capítulo 8, versículo 44, é um período aqui, linguístico, atribuído a Jesus. Palavras aqui, que o escriba, que escreveu o livro de João, colocou aqui, estas palavras, como se elas tivessem sido proferidas por Jesus. Aqui Jesus está dialogando aqui com vários judeus. e está aqui se defendendo, né, dos judeus, Jesus. E aqui ele diz, em relação aos judeus, que ali estão discutindo com ele, vós sois do diabo. Jesus era analfabeto de pai e mãe. Na época de Jesus, aqui temos a civilização judaica. Jesus era judeu, nasceu numa sociedade judaica, portanto, não é? E os judeus, em sua maioria, não acreditavam em Jesus como filho do homem, como o Messias, o enviado, né, por várias razões. Os judeus não acreditaram no próprio Jesus, que também era um judeu. E Jesus aqui era muito vidrado, na época, pela absoluta ignorância do povo, era vidrado em diabo, em Satanás. Jesus acreditava nessas besteiras e propagava isso com com muita ênfase, né? Tanto é que você vê o diabo ali facilmente no Novo Testamento, por causa do cristianismo. Quase você não vê e é quase inexistente o diabo no Antigo Testamento, que depois vou explicar aqui direitinho, né? Então aqui, no judaísmo, o judaísmo não está preocupado com diabo algum, com Satanás algum, a religião judaica, o judaísmo. Já a religião cristã, o cristianismo, é uma religião centralizada ali em Jesus e como seu inimigo, o diabo, que não existe, que também é fruto da imaginação humana. Então Jesus, na sua ignorância, vivia aqui numa época muito atrasada, em que as pessoas acreditavam em várias bobagens, né? E aqui Jesus está dizendo aos judeus que o diabo é o pai da mentira, o Satanás é o pai da mentira, né? Jesus aqui dizendo para os judeus. E aqui dizendo, entre outras coisas, que o diabo, ó, ele foi homicida desde o princípio. O diabo, homicida. Ora, quem conhece a Bíblia e ali vê logo o início, vamos pegar o início aqui, como o Velho Testamento da Bíblia cristã, a gente vê ali, de forma bem clara, né? que os hebreus matavam facilmente as pessoas ao fio da espada, né? E por muita barbaridade ali, né? Por, havia muita violência, muita barbaridade. E ali, os hebreus matavam facilmente as pessoas ao fio da espada. E essas carnificinas estão registradas ali nas lendas da Bíblia, né? Então, quando Jesus aqui diz, Jesus diz que o diabo foi homicida desde o princípio, Jesus aqui está se esquecendo das escrituras judaicas, né? Que eram as escrituras que estão aí no Velho Testamento, que eram do conhecimento de Jesus. Se Jesus olhasse um pouquinho para Moisés, Abraão, Davi, Josué, Salomão e tantos outros, Jesus iria perceber aqui que não é apenas o diabo que foi homicida na história aí dentro da cabeça de Jesus. Não apenas foi o diabo o homicida. E sim, homicidas ali é que não faltaram na Bíblia, né? Moisés, Josué, Davi, Salomão e tantos outros, né? Então, aqui dizer que o diabo foi homicida desde o princípio significa que aqui uma ignorância de Jesus acerca dos personagens lá das escrituras judaicas, escrituras também hebraicas, que Jesus aqui esqueceu rapidamente, né? Portanto, aqui, ó, ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. O centro aqui desta mensagem é que o diabo é o pai da mentira. Ora, só que, como eu digo que a religião é sempre ilusão, fantasia e superstição, vamos aqui agora pegar aqui o discípulo e apóstolo Pedro, muito famoso no eu cristão, Pedro. Vamos ver aqui então sobre a mentira. Ora, Pedro, o discípulo e apóstolo de Jesus, analfabeto também de pai e mãe, Pedro era mentiroso, era violento e era também ali uma pessoa endiabrada com um demônio no corpo. E quem diz isso? A própria Bíblia, o próprio Jesus. Vamos aqui às lendas sobre Pedro. Ora, Pedro, o mentiroso. Aqui, Jesus, nestas palavras atribuídas a Jesus que não foram ditas por Jesus coisa alguma, mas que foram atribuídas a ele pelo escriba que escreveu o livro de João, aqui, Jesus está criticando aqui a mentira, não é isso? A mentira. Que a mentira é uma coisa do diabo, né? Que o diabo é o pai da mentira. Ora, mentira é o que não falta na Bíblia. Temos aqui Pedro, Pedro, o discípulo e ali, o apóstolo de Jesus. Era um grande mentiroso? Era um grande mentiroso? E quem conta isso? A própria Bíblia em mais uma lenda. Em Mateus, capítulo 26, Mateus, 26, capítulo, versículos 69 a 75, o discípulo e apóstolo Pedro, ligado ali, muito ligado a Jesus, ele nega ao próprio Jesus por três vezes. Ele mente aqui dizendo que não conhecia Jesus. Jesus aqui e esse relato lendário sobre a prisão de Jesus, ele está em Mateus, está em Marcos, está em Lucas e está em João. Este relato aqui lendário, né? Sobre a prisão de Jesus, em que Pedro ali nega a Jesus. Está nos quatro evangelhos e escritos, estes relatos escritos de formas, ou de forma diferente, tá? Com algumas diferenças. E por que diferenças? Porque foram escritos por quatro pessoas e não apenas por uma pessoa. então, já que foram escritos por quatro pessoas, cada pessoa colocava ali o seu ponto de vista. É por isso que a Bíblia está cheia de contradições, de discrepâncias, divergências, etc. porque cada escriba ia pegando o escrito de outro escriba e ia ali, transcrevendo e colocava uma palavra a mais ou tirava ali ou deixava uma palavra a menos. É por isso que os relatos, quando a gente faz uma leitura horizontal da Bíblia, como mostrei aqui com o Bart Derman, que é doutor em ideologia, quando você faz uma análise da Bíblia, uma leitura horizontal e não apenas vertical, ali você vai ver as diferenças. Então, este relato aqui, em que Pedro nega Jesus por três vezes, está em cada evangelho, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Só que, ali há muitas diferenças, porque foram escritos por pessoas diferentes. Muito bem, ora, aqui, em João, capítulo 8, 44, Jesus diz aqui, claramente, que o diabo é o pai da mentira, né? E aqui, Jesus está reprovando, condenando a mentira. Só que, Jesus aqui, adorava o discípulo Pedro, o apóstolo Pedro, que era o mais mentiroso de todos os discípulos, de todos os apóstolos. Pedro, o mais mentiroso. Aqui, neste relato, que está descrito em Mateus, capítulo 26, versículos 69 a 75, Jesus, na lenda bíblica, Jesus é preso, é preso, e levado à casa do Caifás, né? Do sumo azedote Caifás. Muito bem, e Pedro, que é o discípulo, acompanha Jesus, e ali Jesus entra, e vai ser ali sabatinado, né? Vai ser interrogado ali, por Caifás, para saber, né? o que realmente Jesus anda propagando por aí. E enquanto Jesus é ouvido lá, na casa do sumo sacerdote, o discípulo Pedro fica fora da casa, e ali aparece uma criada, e a criada olha para o Pedro e diz, rapaz, você aí é amigo do Galileu, não é? Do Jesus de Nazaré, do Nazareno, não é amigo dele? Eu conheço você, você é amigo dele. Aí o Pedro vai e nega. Pedro diz, não conheço este homem em relação a Jesus. Ele negou ao próprio Jesus, eu não conheço este homem. Aí depois, diz a lenda bíblica, que outra criada aparece, momentos depois, olha para Pedro e diz a mesma coisa. Olha aí, você conhece aquele homem chamado Jesus, não conhece? você andava com ele. Aí o Pedro novamente, nega, disse que não conhece este homem. Novamente, não conheço este homem. Segunda vez. E na terceira vez, segundo a lenda bíblica, número 3, aparecem ali várias pessoas, olham para Pedro e diz, salvo engano, você também é amigo do Nazareno aí, não é? Do Galileu. Aí o Pedro novamente, pela terceira vez, mente, mentira, dizendo que não conhece Jesus. Porque se dissesse, ele também seria ali, com certeza, julgado e morto. E para salvar o próprio corpo, Pedro mentiu três vezes a Jesus. Então, aqui Jesus diz que o diabo é o pai da mentira. Só que aqui, Jesus, que era colado ao seu discípulo e apóstolo Pedro, aqui, Jesus elogia Pedro. E Pedro, aqui, foi tão mentiroso quanto o próprio Satanás, né? Pois bem, então aqui, temos Pedro, o mentiroso. Ora, e Pedro, o discípulo de Jesus e apóstolo de Jesus, além de mentiroso, era também o mais violento de todos os discípulos de Jesus. Jesus, na lenda, eu estou dizendo isso aqui, na lenda bíblica, na Bíblia e não na história, tá? E não na história. Na história, Pedro é nada, tá? E Jesus também é quase nada, apenas um nome. Eu estou tratando aqui de lendas bíblicas, do jeito que está descrito na Bíblia e aqui, no caso, no Velho, no Novo Testamento. Correto? Muito bem. Ora, Pedro, o discípulo de Jesus, além de ser mentiroso, era também o mais violento de todos os discípulos. os discípulos de Jesus, a turma de Jesus, andava armada. Você sabia? Andava armada. Naquele tempo, não era revólver, faca, não. Era espada. A turma de Jesus andava com espadas para se defender, né? Dos malandros da época. Pois bem, então aqui, em Mateus, capítulo 26, versículo 51, Mateus 26, 51, está escrito, E eis, e eis, que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada, sacou da espada, e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Aqui, neste relato lendário sobre a prisão de Jesus, os guardas chegaram e prenderam Jesus. naquele momento, o apóstolo, o apóstolo aqui, no caso, o discípulo, na época, o discípulo Pedro, que era o mais mentiroso de todos, o discípulo Pedro, ao ver ali, Jesus sendo preso, tirou a espada, o discípulo Pedro, tirou a sua espada, e golpeou a orelha do servo do sumo sacerdote, cortou a orelha do rapaz lá, o discípulo Pedro, né, então você vê aqui, que ele, não era para brincadeira, o Pedro, né, sacou rapidamente ali, tirou a sua espada, e golpeou a orelha do servo do sumo sacerdote, e o Pedro, discípulo Pedro, além de ser mentiroso, o mais violento dos discípulos, ele era também o endiabrado, ou seja, ele também, às vezes, estava com o diabo no corpo, e quem diz isso, é a própria Bíblia, né, Jesus, que afirma isso com veemência, tudo isso, é lenda, né, que diabo não existe, né, Jesus nunca foi o Cristo coisa alguma, o Messias, como já expliquei aqui, e venho explicando, pois bem, Pedro também, era o endiabrado, com o diabo no corpo, e quem diz isso, é o próprio Jesus, veja aqui, em Mateus, capítulo 16, versículo 23, está escrito o seguinte, mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda Satanás, arreda Satanás, tu és, para mim, pedra de tropeço, porque, não cogitas, das coisas de Deus, e sim, das, dos homens, então aqui, Jesus, refere-se a, a, a seu discípulo, Pedro aqui, taxando-o, de Satanás, arreda Satanás, né, porque aqui, o Pedro foi, aconselhar Jesus, né, dizendo que Jesus, não iria morrer, né, e não iria ressuscitar, no terceiro dia, né, e aqui, o Pedro, tenta, né, acalmar Jesus, né, para que ele não faça isso, e aí, Jesus ficou revoltado, né, com essa observação de Pedro, e aí, Jesus explodiu diante dele, atribuindo aqui, a, a presença de Satanás, no corpo, do discípulo Pedro, pois bem, então aqui, Pedro, o mentiroso, o violento, e o endiabrado, ora, agora veja, já aqui, em Mateus, capítulo 16, versículo 18, está escrito, também eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, aqui, Jesus, novamente, está diante de Pedro, aquele Pedro, que ele aqui, em Mateus, capítulo 16, versículo 23, diz que estava com o diabo no corpo, aqui, Deus, Jesus, Jesus aqui, já diz que Pedro, é, um ser maravilhoso, e que, é, Pedro, será, será ali, né, a pedra, é, fundamental, da igreja, de Jesus aqui, no caso, ora, Jesus, não deixou a igreja nenhuma, isso aqui, essa palavra, igreja aqui, que está no novo testamento, isso aqui, não significa, por exemplo, como muita gente diz hoje, a igreja católica apostólica romana, tudo isso, é tradição, religiosa, da igreja católica apostólica romana, em que ela pega aqui, o Pedro, como seu, fundador, como primeiro papa, isso, não é história, isso, é apenas, tradição, tá, é lenda também, pois bem, e aqui, ó, veja, Pedro, mentiu aqui, diante de Jesus, né, mentiu por três vezes, Pedro, Pedro, foi o violento, né, o que sacou aqui, da espada, e feriu a orelha, do servo, do sumo sacerdote, Pedro, é aqui, o endiabrado, que segundo, o próprio Jesus, estava com o diabo no corpo, quando tentou aqui, desfazer, né, o destino de Jesus, que seria, a morte, e a ressurreição, tudo isso, lenda, a morte não, morte verdadeira, ressurreição, lenda, pois bem, e aqui, o endiabrado, com o diabo no corpo, Pedro, e aqui, Jesus, já, diz a Pedro, que, Pedro, é, o alicerce, para a igreja de Jesus, que, Pedro, significa pedra, e sobre esta pedra, a igreja cristã, seria edificada, tudo isso aqui, é acréscimo de cristãos, aí, posteriores, na palavra igreja, porque aqui, não havia, aquela é, no tempo de Jesus, igreja, como hoje, nós conhecemos, né, aquele, aquela organização, né, com dogmas, e com hierarquia, etc, não havia isso, no tempo de Jesus, e essa palavra igreja, então, lá, não tinha esse significado, pois bem, então aqui, veja, Jesus, centraliza, sua igreja, logo em quem? No Pedro, que é, que foi, o mais mentiroso, de todos os seus discípulos, de todos os seus discípulos, né, e seus apóstolos, o Pedro, foi o mais mentiroso, e Jesus, centraliza aqui, sua igreja, seus ensinamentos, logo em quem? Em cima, de um discípulo mentiroso, o Pedro, em cima, de um discípulo, violento, quem? O Pedro, em cima, de um discípulo, que, também, às vezes, estava endiabrado, o Pedro, veja aqui, o que é a religião, né, é como eu sempre digo, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição, portanto, aí, rapidamente, uma conotação, né, de que, a Bíblia, está em todo canto, e que o homem, mente, mente, e isso é coisa natural, do ser humano, o homem, é, o único, animal, do mundo, que mente, ser humano aí, no aspecto genérico, né, o macho, e a fêmea, e a Bíblia, está cheia de mentiras, e os mentirosos, na Bíblia, é, são, gratificados, os mentirosos, são aqui, é, na Bíblia, são pessoas, que, receberam os agrados, aqui no caso, do Deus Javé, né, que é o mesmo Deus adorado pelos cristãos, na Bíblia, e isso vou mostrar em vários vídeos, quem mente, se dá bem, portanto, aí, mais um vídeo, e, muito obrigado. Obrigado.